Estamos em Veneza Ah, certeza Veneza é Japonesa Combinou E o Ítalo chamando da favela de Matinaca Como é que é o seu lado no Brasil, Luiz? Eu sou o pai Cadê o Ítalo? Até sai correndo Como vai passando aquilo azul ali? Olha o parque de hoje Cheio de corregador Aí tem essa tirolesa Tem ali Esse aqui também é gratuito Não paga nada Ah, eu gosto mais assim, ó Aquele de rolinho da minha bunda Olha o parque de cima Olha o parque de cima O parque de corregador E o Ítalo continua aí Foi um forte o capítulo dele Tá na esperança É isso aí Uhum O Luiz já tá batendo um lanche ali Isso porque a gente passou no McDonald's Antes E aí 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 Tô esperando o galho quebrar Tô esperando o galho quebrar agora Nossa Chama de gorda É pessoal, não quebrou Não foi dessa vez Chupa aí Vai colecionar a pinha Tá difícil de andar que tá fofo Olha, meu chão tá bonitinho com as pétalazinhas O que que tem aí? Meu filho tava no abismo Eu tô achando Você é louco, Luiz? Eita Uau Olha que lindo Mãe Mãe Eu fui escorregando até lá embaixo Pode não, Luiz Henrique Tem que ter juízo, meu filho Só que eu fui segurando a ave Não, mas não pode Eu quero ir Olha, gente Que coisa mais linda Esses pavão Olha Tá filmando o que tá agora? Eu tô Que bonito, filho Você tem que ver eles abrindo Você já tinha visto? Aqui, ó Tem esse aqui, ó Que lindo Tem vários, ó Nossa, eles tão bem cuidados Tão num espaço bom Bonito Tá todo fechado com tela Ele voa pro céu? Ai, não sei Pavão, voa! Pavão, voa! Creio que sim, não Cara, mas não é bem no rabo dele, né? Eu vou comer um chocolate azedo, vai! Já! Hum, mamãe! Hum, mamãe! Hum, mamãe! Luiz? É tu? Ai, tô com a boca salivando Eu também Também, Luiz? Eu também Tu acha que o Luiz vai pegar o Luiz pelo pra mim? Tu acha que o Luiz vai pegar o Luiz pelo pra mim? Tu acha que o Luiz vai pegar o Luiz pelo pra mim? Luiz gosta também Tu acha que o Luiz vai pegar o Luiz? Que bom! Mas o Luiz vai pegar o Luiz? Ele vai pegar o Luiz pelo pra mim Um, dois, dois... Pra mim Mais uma tentativa Moro pra cá, mas tá atrás de casa Ai, vou, vou, foi, a pipa? Tá quase Morre de inveja A risada Isso aí é do sacarias, não é? Desce o seu aí, pichão, faz o favor Filma lá, vinho Já vai descer? Filma o Brasil lá Vai, nenê, mostra aí Vai, nenê, mostra aí Ela filmou a parada gay agora Fala amor, o que você achou de soltar a pipa? Parece que meu braço vai cair Eu tava brincando com eles E a gente tava conversando aqui agora o que é real Que depois de que você tá mais velho, né? Quando você vai montar um pipa, você tem que montar também um kit tendinite Por si Você já deixa um door flex ali, né? Um door flex salompas Uma massagista de preferência E eu coloco Se no dia dói, imagina no outro dia como fica Laizinha tá ali, ó Luiz ficou em casa Nós estamos indo Tomar café Café que não é café Ou você vai tomar café? Eu vou tomar também Café? Não vai pegar chocolate hoje? Vai, criança Ué, gente Hoje Hoje, tio Vai esperar todo mundo, então E o farol vai fechar Não, aquele Esse farol não fecha Esse ele pedestre aqui no patinco Não, aquele lá Ah, aquele ali Esse aqui não fecha, você falou? Só quando aperta Eu não ia filmar hoje Porque toda vez eu mostro Mas, ah, ela caprichou tanto O meu ursinho Eu tive que registrar Ela fez isso Fez os bochechinhos E olha a patinha Que lindo E olha o dinossauro da Laiz Comendo minta O dinossauro da Laiz Ela não tava com fome Ela não comeu nada Olha onde nós estamos É uma loja de bicicleta Olha Essa aqui é pra adulto, né? Uhum Não tem de criança aqui fora Olha essa branca Que bonita Vinte e três mil Seiscentos e Tão, 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 tão Olha a azul também Tá linda Olha essa preta Hum Programa de todo domingo Também, né? Por trás da roupa dele Nessa lavanderia aí, ó Aí só leva pra secar em casa Mamãe 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 Eu quero meu chocolate Que tá lá no carro Ai Mamãe Ai 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 É sua Sua moto nova, Fih Made in Minions Gostou da cor? Uhum É Miguel Eita Como eu falei pro pai Como você tá na fase dos milhos Miguel Por favor Tem umas travas Tem essa e tem essa Essa daí não precisa necessariamente mesmo Dependendo do que for largar, vamos pôr as duas Obrigado Por nada Tá feliz? Tenho certo Zero bala Zero bala Descari catar Descari catar Não vai Descari catar investigate Tem美味 Obrigado.